Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o espectro de um operador compacto, tá? Então, antes de a gente começar, a gente precisa definir, certo? É dois conjuntos importantes que estão relacionados a um operador linear contínuo, beleza? Então, digamos que T, certo? É um operador linear contínuo do espaço normado N ele mesmo, certo? Então, a gente vai definir o conjunto resolvente de T, certo? Que é Rho de T, beleza? Como o conjunto dos lambdas, certo? Reais, tais que T menos lambda I é invertível, certo? É invertível e a inversa é contínua também. Beleza? É invertível e a sua inversa, T menos lambda I é a menos 1, certo? Também é um operador linear contínuo de E em E. Esse conjunto é chamado de conjunto resolvente do operador T, certo? A gente já tinha comentado um pouco a respeito desse conjunto antes. A gente falou sobre uma aplicação do teorema de Lacks-Milgram que aparecia no contexto do espectro de um operador que fosse autoadjunto em um espaço de Hilbert. Beleza? Então, essa é a definição no caso geral. Só estou pedindo que T seja um operador linear contínuo no espaço normado E. Agora, se E for um espaço de Bannock, se E for um espaço completo, então, de acordo com o teorema da aplicação aberta, a gente sabe que T menos lambda I é invertível, ou seja, é uma bijeção, é um isomorfismo contínuo. Então, automaticamente, a inversa também vai ser contínua pelo teorema da aplicação inversa, que é uma consequência do teorema da aplicação aberta. Então, o teorema da aplicação aberta, ele garante que se T menos lambda I é invertível, é abjetível, então, T menos lambda I a menos 1 é automaticamente contínuo. Então, nesse caso, a gente define o conjunto resolvente simplesmente como o conjunto dos valores de lambda reais, tais que T menos lambda I é invertível, ou seja, T menos lambda I é abjetível, certo? No caso, o espectro de T é o conjunto complementar do resolvente, certo? O espectro de T, denotado por sigma de T, certo? É o complementar do resolvente, ou seja, sigma de T é igual a R, certo? Menos o resolvente. Pelo que a gente viu aí em cima, a gente pode dizer, então, que sigma de T é o quê, né? É o conjunto dos lambda reais, tais que T menos lambda I não é uma bijeção, ou seja, T menos lambda I não é injetível, certo? Ou T menos lambda I não é sobrejetível. No caso da dimensão do espaço, se ela fosse finita, certo? Se ela fosse finita, T menos lambda I ser injetível, automaticamente garante que T menos lambda I também seria sobrejetível, e vice-versa. Então, só vai ter algo mais interessante para a gente estudar aqui se a dimensão for infinita, certo? E, de fato, vamos começar aqui vendo um exemplo que mostra que eu posso ter algum valor de lambda para o qual T menos lambda I não... Desculpa, que T menos lambda I não seria sobrejetivo, mas que seria injetivo, algo que não é possível se a dimensão fosse finita, né? E lembre-se também que se T menos lambda I não é injetivo, Então, lambda I é um alto valor de T, beleza? Então, lambda I é alto valor de T. Pronto, maravilha. Vamos ver esse exemplo aqui, que é chamado de shift, tá? Ou de deslocamento para a direita. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar a aplicação T, que vai de L infinito, o conjunto das sequências limitadas de números reais, em L infinito, beleza? Com a norma do Supremo, né? Isso aqui seria um espaço de Banach, que leva a minha sequência A1, A2, A3 e assim por diante, na sequência deslocada para a direita. Então, a minha segunda entrada vai ser o A1, a terceira vai ser o A2, a quarta vai ser o A3 e assim por diante, certo? E para que isso aqui seja realmente uma aplicação linear, esse aqui tem que ser zero, né? Beleza? Que aí T de zero vai ser... L seria o zero. Então, observa que T é injetivo. Beleza? Por quê? Por quê? Porque se eu tenho as duas imagens iguais, então, a segunda coordenada vai ser igual à segunda do outro, né? A terceira vai ser igual à terceira do outro, ou seja, as primeiras coordenadas aqui coincidem, as segundas também coincidem e assim por diante. Ou, se eu tenho isso aqui dando zero, 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 então, o A1 é zero, o A2 é zero, o A3 é zero, tá? Ou seja, o único valor que é elevado no zero é o zero. Então, T é injetivo, ou seja, zero não é alto valor. Beleza? Por outro lado, T não é sobre o injetivo. Isso aí é fácil de ver, né? Por quê? Bem, qualquer sequência que eu escolher aqui em L infinito que não tenha zero lá na sua primeira coordenada não vai estar na imagem de T, beleza? Então, T não é sobre o injetivo, portanto, ainda assim, zero pertence ao espectro de T, tá certo? Então, zero não é alto valor, mas, mesmo assim, ele está no espectro, certo? Coisa que não seria possível no caso da dimensão ser finita. Então, vamos para os resultados de hoje. Os resultados vão falar sobre a estrutura do espectro de um operador compacto, certo? De um operador compacto que esteja definido em um espaço de Banach. Então, vamos para esse primeiro resultado, certo? Teorema. Sejam, vamos lá, sejam, é um espaço de Banach. de dimensão infinita, certo? De dimensão infinita, porque justamente é aquilo que eu tinha comentado. Se a dimensão fosse finita, aí era álgebra linear mesmo, era mais simples, né? Não tinha muito o que a gente discutia aqui. Se a dimensão fosse infinita, certo? E T, digamos que ele seja um operador compacto em E, então, o espectro de T é o seguinte, ele é a união do zero, certo? Com o conjunto dos alto valores de T. Beleza? Ou seja, todo elemento não nulo que estiver no espectro necessariamente vai ter que ser um alto valor. valor, beleza? Então, é isso que esse teorema está dizendo, basicamente. Zero também poderia ser um alto valor, não, tá? Mas os não nulos, com certeza, são alto valores. Vamos para a demonstração. Primeira coisa é a gente ver que zero tem que estar lá no espectro, certo? Por que que zero tem que estar lá no espectro? Suponha que zero não está no espectro, certo? Suponha que zero pertence ao conjunto resolvente de T. Então, o que é que isso significa? Significa que T é uma objeção que é contínua, né? Então, a inversa de T também é contínua. Logo, T a menos 1 pertence ao conjunto, ao espaço dos operadores lineares contínuos de E em E. E, então, o que é que isso significa? Significa que a identidade em E pode ser escrita como a composição da identidade com T e com a inversa de T. Então, o que é que isso significa, né? A identidade ela é limitada, ela é um operador contínuo. T é um operador compacto, certo? E T a menos 1, pelo que a gente comentou aqui em cima, também é contínuo. Então, de acordo com aquele resultado que a gente chamou de propriedade de ideal, isso aqui significa que a identidade é um operador compacto em E. Mas isso só é possível se a dimensão de F for finita, uma contradição. Certo? Portanto, zero tem que estar no espectro. Certo? Então, essa já é a nossa primeira parte. Pelo que a gente comentou aqui em cima, todo λ que seja um alto valor de T necessariamente pertence ao espectro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que supor que λ está lá no espectro e que λ é diferente de zero e mostrar que esse λ é um alto valor. E aí, a gente vai usar aquele resultado que a gente demonstrou na última aula, certo? Aquela preliminar para a alternativa para a alternativa de Fredholm. Então, seja λ no espectro de T λ diferente de zero. Certo? Então, se λ, eu quero mostrar que λ é um alto valor. Ou seja, eu quero mostrar que T menos λ não é injetivo. Mas, se λ está no espectro, o que é que isso significa? significa que λ é um alto valor ou que T menos λi não seria sobrejetivo. Certo? Se T menos λi não for sobrejetivo, pelo que a gente demonstrou na última aula, T menos λi também não é injetivo. Por quê? Porque λ é diferente de zero aqui. E isso que é o resultado, a parte fundamental que permite que a gente use o que a gente mostrou na última aula. Então, T menos λi certo? Não é injetivo também. Certo? Então, isso aqui usou o que a gente provou na aula passada. Maravilha. Então, a gente está vendo o que? Que todo λ que tiver no espectro e λ diferente de zero, T menos λi não vai ser injetivo. Portanto, λ é alto valor. Certo? λ é alto valor de T finalizando a demonstração. Maravilha. Tá bom? Então, os elementos do espectro de um aparador compacto em um espaço de Banach de dimensão infinita. Eu tenho o zero que pode ser alto valor, certo? Ou não. Mas todos os outros são alto valores. E agora, para finalizar, a gente vai mostrar aqui o espectro de um aparador compacto. Certo? Novamente em um espaço de Banach. Aí, com dimensão infinita ou não. A gente vai mostrar que esse espectro no máximo é numerável. Então, ele pode ser um conjunto infinito. Se for infinito, ele é numerável. E mais ainda, o único ponto de acumulação possível que pode existir é o zero. Então, beleza. Esse é o segundo teorema de hoje. Vamos enunciar ele aqui. Então, sejam E, um espaço de Banach. Beleza? E T, um operador compacto em E. Beleza? Então, vamos lá. Então, o espectro de T, ele é no máximo é numerável e zero é o único ponto de acumulação possível. A demonstração vai ser bem parecida com a demonstração desse resultado que a gente fez na última aula. Vamos lá. Então, bem, se a dimensão de F for finita, não tem o que fazer, porque o espectro vai ser dado pelos autovalores, vão ser raízes de um polinômio que vai ter grau igual à dimensão do espaço E, está certo? Então, ele é finito e não vai ter ponto de acumulação. Então, vamos mostrar agora no caso da dimensão de S ser infinita. E aí, obviamente, a gente vai usar o resultado que a gente acabou de demonstrar. Certo? Então, logo pelo caso em que E tem a sua dimensão infinita. Vê, de acordo com o que a gente viu no resultado anterior, basta demonstrar o seguinte, basta mostrar que para todo Epsilon maior que zero, para todo Epsilon maior que zero, a quantidade de autovalores que T tem, que tem um módulo maior do que Epsilon, maior ou igual a Epsilon, tem que ser finita. Certo? Então, o conjunto dos autovalores de T, dos autovalores de T, tais que o módulo de lambda é maior ou igual a Epsilon é finito. Vamos fazer isso por contradição. Suponha que não, suponha que tem algum valor de Epsilon zero maior que zero, tal que eu tenho uma quantidade infinita de autovalores de T com um módulo maior ou igual do que Epsilon zero. Certo? Então, suponha que não, ou seja, que existe Epsilon zero maior que zero, tal que existem infinitos autovalores de T de T com módulo de lambda maior ou igual a Epsilon zero. Dessa forma, eu sou, eu posso, né, eu posso produzir, certo? Eu não sei se esse infinito aqui é numerável ou não, pode ser não é numerável, mas se for não é numerável, eu consigo sempre extrair um subconjunto que seja é numerável, tá? Então, eu sempre sei que existe uma, que existe alguma sequência de autovalores lambda n, tá? Tais que o módulo de lambda n vai ser maior ou igual a Epsilon zero. Então, vamos lá. Podemos extrair uma sequência lambda n lambda n de autovalores distintos distintos, beleza? Autovalores distintos de t, tais que módulo de lambda n é maior ou igual a Epsilon zero para todo n natural. Beleza, então agora, se eu já sei que são autovalores distintos, eu posso sempre, sempre obter algum autovetor associado a esse lambda n aí, tá bom? Então, para cada n, para cada valor de n natural, seja xn, seja xn, autovalor de t, desculpa, autovetor de t, autovetor de t associado a lambda n e defina o mn como sendo o subespaço que é gerado por x1 até xn, certo? Bem, como os lambda são todos autovalores distintos e os x são autovetores associados a autovalores distintos, beleza? Então, a gente sabe que esses elementos aqui, ó, formam uma base de mn porque eles são li, são linearmente independentes, certo? E mn é sempre um subespaço de dimensão finita, portanto, ele é sempre fechado, certo? Quando a gente aumenta o n, a gente está realmente acrescentando algum elemento que não era gerado por esses aqui, beleza? Porque são sempre linearmente independentes, então, a gente sabe também que mn-1 está contido propriamente no mn para todo n maior ou igual a 2, tá? Para todo n maior ou igual a 2. então, a gente poderia usar, por exemplo, o lema de Ries, para obter para cada n algum elemento que esteja aqui no mn e cuja distância até o mn-1 seja maior ou igual do que 1,5, certo? Mesma coisa que a gente fez no resultado da última aula, né? Tá certo, então, pelo lema de Ries, pelo lema de Ries, para cada n natural existe um elemento é yn, certo? Em mn tal que a distância de yn até mn-1 é maior ou igual a 1,5. E detalhe, o que é que acontece se eu aplico t menos λi ao yn? Certo? O que acontece se eu aplicar t menos λi ao yn? Vamos ver. Bem, vamos lá, eu sei que o yn pertence ao mn, né? Então, se ele pertence ao mn, então, eu posso representá-lo como alguma combinação linear, tá? Desses caras aqui, do x1 até o xn. Então, eu sei que yn seria combinação linear, certo? De i igual a 1 até n de algum coeficiente e algum coeficiente a i, certo? Vezes o f x i. Beleza. Então, eu tenho essa combinação linear, se eu aplico agora t menos λi a isso aqui, o que é que vai dar? Então, certo? Inicialmente, t de yn seria o quê? t de yn seria somatório de i igual a 1 até n, certo? De a i t de x i, sendo que x i é um alto vetor associado ao alto valor λi. Então, isso aqui vai ficar vezes λi vezes o meu elemento x i. Daí, quem é que é t menos λi aplicado ao yn? Certo? Isso aí vai ser t de yn. No caso aqui, vamos pegar o, ao invés de λ aqui, vamos colocar λn. Então, t menos λn vezes i aplicado ao yn. Então, isso aqui vai dar t de yn menos λn vezes yn. Ou seja, isso aqui dá igual a somatório de i igual a 1 até n de a i λi vezes o meu elemento x i menos λn vezes yn. Aí, eu uso essa representação aqui. Vai ficar menos, certo? i igual a 1 até n de a i, só que todos eles vezes o λn vezes o meu elemento x i. Certo? Então, repara que o último termo, que é o com i igual a n, vai ser a n λn vezes o meu elemento a aqui, o x n, menos a n λn vezes x n também. Ou seja, vão se cancelar. E vai ficar apenas alguma combinação linear de elementos que vão do i igual a 1 até o n menos 1. Certo? Então, ficou aí λi x i. Então, se eu estou indo até o n menos 1, isso significa o quê? Que esse elemento está onde? Está no m n menos 1. Certo? Beleza. Então, se eu começo com o meu elemento yn aqui, que está no mn, t menos λi desse cara está no mn menos 1. Beleza? Então, isso vai ser importante. Lembra também que a norma do yn é 1. Certo? Para cada n. Isso aí vai ser importante. Por quê? Porque yn é uma sequência que é limitada. Portanto, t de yn tem que ter uma subsequência que seja convergente. Por quê? Porque t é um operador compacto. Beleza, né? Mas vamos mostrar de novo que isso é impossível. Certo? Então, vamos mostrar que t de yn não tem subsequência de Cauchy. Para isso, vamos fazer o seguinte. Se n é maior do que m, certo? Então, vamos lá. Eu tenho t de yn menos t de ym. Certo? Isso vai ser o quê? Repara que quanto menor for o índice, certo? se eu tiver um m é n e um m é m, o que tiver o índice menor está dentro do outro. Certo? Então, o meu m com índice mzinho está dentro do m com índice n, tá? Vamos organizar, certo? Isso aqui antes de a gente escrever. O que a gente sabe aqui? bem, o m com índice m está contido, certo? No m índice n. O que é que eu quero fazer aqui? Eu quero chegar com todo mundo dentro do mn menos 1 para a gente olhar para o mn, para o yn que vai estar no mn e levar em conta a distância dele até o m n menos 1. Certo? Então, o m com índice m está contido no m com índice n. portanto, de fato, na realidade, eu tenho que m índice m está contido no m índice n menos 1. Certo? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai ficar assim. t de yn menos t de ym vai ser a mesma coisa que o seguinte. Eu vou somar e vou subtrair, certo? o lambda n vezes yn. Então, isso aqui vai ficar assim. Norma de t de yn menos lambda n yn mais lambda n yn menos t de ym. t de yn. Aqui, a gente pode fazer o seguinte. Vamos dividir, vamos colocar de novo o lambda n em evidência. isso aqui fica módulo de lambda n vezes norma de quem? Então, eu vou ter 1 sobre lambda n vezes t menos lambda n vezes i de yn, 1 sobre lambda n, que multiplica t de ym menos t menos lambda n e yn. Por que isso agora me ajuda em algo? Por quê? o ym pertence ao m índice m. t de ym também pertence. A gente viu isso aqui. Se o yn pertence ao mn, então, t de yn também pertence. Certo? Então, esse cara aqui pertence ao m índice m. Então, ele pertence ao m índice n-1. Esse aqui também pertence a esse mesmo espaço pelo que a gente comentou aqui em cima. também pertence ao m n-1. E esse coisa é um subespaço. Esse conjunto é um subespaço. Se eu multiplico esse elemento que está nesse subespaço por 1 sobre lambda n, continua pertencendo. Então, tudo isso aqui pertence ao m índice n-1. Dessa forma, o que é que eu fico? E isso aqui é maior ou igual a... Repete o meu lambda n que eu tinha aqui, sendo que todos esses lambda n são maiores ou iguais do que o y0. Então, eu fico com o y0 vezes quem? Isso aqui é maior ou igual que é a distância do yn até o mn-1. Então, isso aqui é maior ou igual a y0 sobre 2. O que é o que isso significa? Significa, mais uma vez, que t de yn não tem subsequência de Cauchy. Então, t de yn não tem subsequência que seja convergente. Um absurdo. Por quê? Porque yn é uma sequência limitada e t é um operador compacto. Certo? Essa contradição que a gente chegou agora ela finaliza a demonstração. Beleza? Então, era isso no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.